Uma multidão acompanhou o discurso de Dilma Rousseff nesta quinta-feira, após o Senado decidir pelo seu afastamento do cargo por 180 dias. Neste período, Dilma vai enfrentar um julgamento de impeachment por acusações de manipulação das contas públicas, uma decisão que desagradou os apoiadores da petista. O povo vai para a rua defender a democracia. Não aceitamos retirar uma mulher honesta que não tem prova nenhuma contra ela. Por conta disso, o povo diz, fica Dilma, fica Dilma, o povo está contigo. E foi julgada por um bando de bandidos, que o Congresso brasileiro é uma vergonha. Mais da metade do Congresso brasileiro é formada por políticos comprovadamente corruptos. Ela foi julgada, foi condenada por vingança. Desde que o governo de esquerda, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma entrou no poder, as mulheres vêm conquistando mais espaço. E agora a gente está tendo um retrocesso, porque eles já começam o governo sem eleger nenhuma mulher. A ex-guerrilheira de esquerda de 68 anos se tornou a primeira mulher presidente do Brasil em 2011. Dilma foi substituída de maneira interina por Michel Temer, que vai ocupar o cargo até a sentença final do Senado. Se a destituição for definitiva, Temer deve permanecer na presidência até 31 de dezembro de 2018.